Eu ouvi pelo rádio o anúncio de um baile na estrada do povo E se lê de novo o meu pingo franjudo que eu tinha soltado Esqueci o compromisso, firmei em espora, no trote chasqueiro Que o pingo estravei, conhece o caminho, demora o pecado Eu botei o meu morro na porta da sala, bem junto à ramada Linda, decoladada, desinjando em trouxos, pelego virado Já ouvi de longe o maneco na gaita, violou em bandeiro E pra entrar no entrevê, eu disse ao cordeiro que vinha apressado Foi então que o maneco abriu bem a gaita, eu abalei o bala Ele anunciou pra sala que o cantor do baile chegou atrasado Eu me fui lá pro palco ajeitando a meléia e chapéu com boeira E na mesma maneira eu abri meio peito nos versos rimados Foi então que o maneco abriu bem a gaita, eu abalei o bala Ele anunciou pra sala que o cantor do baile chegou atrasado Eu me fui lá pro palco ajeitando a meléia e chapéu com boeira E na mesma maneira eu abri meio peito nos versos rimados A marca era mais ou menos assim Bem tocada e bem dançada Fui cantando o gildo, o Valder Moraes, o Mareco e os Monarcas Reflonhando as marcas que a gaita pedia e um pandeiro sobrado Ajeita em minha estampa, entende o campeiro, depala no braço E estende o vistaço, cuidando a morena na mesa do lado Não é fácil, paisã, seis horas de baile na banda com canha Pra um pião de campanha que lida com o porto e banho de gado Pra ajudar no salário, nos fins de semana, cê pega de artista E a segunda da vista é resta que os cavalos, meu nome inchado Ao meu fim, meu fã, meu fã, meu fã, meu fã, meu fã Com a vida da amada, vem de média na estrada E um dia é clareando com o sol deslocado Esse fim, o que eu falo, conhece na volta os atalhos bem-vindo E eu fui quase dormindo, lembrando a morena do baile passado Ao meu fim, cantando, amudei o meu morro ali na camada Vem de média na estrada e um dia é clareando com o sol deslocado Esse fim, o que eu falo, conhece na volta os atalhos bem-vindo E eu fui quase dormindo, lembrando a morena do baile passado Não é fácil, vai ser Que na van, eu só tenho bem-vindo E o coração, teu Coração do tamanho, o Rio Grande e o Agora Pois a voz Vai ser o arroz